Música Senhor presidente, 13 votos favoráveis, 1 voto contrário. Considerando o voto do vereador Mário Vé, 14 votos favoráveis, está aprovado. Fatomaringá.com, aqui na Câmara Municipal com o presidente Mário Rossocava. Hoje a Câmara revogou em modo definitivo a lei seca do vestibular da UEM. Nós sabemos que essa lei foi necessária e foi aprovada lá em 2008 para coibir abusos e problemas que criava lá para a sociedade. No ano passado, vocês apresentaram uma lei e ela funcionou por um período, foi um período de teste, que foi bem sucedido, né, presidente? Agora ela é uma lei definitiva. Exatamente. Então, alguns moradores ficaram preocupados quando nós propomos a suspensão da aplicação da lei, né, até o final de 2023. Para fazer uma experiência, né, para ver se, porque a realidade é outra, né, que antes o vestibular era há três dias. Então, a proibição começava às 18 horas da sexta-feira e só era permitida a comercialização de bebidas alcoólices na segunda-feira, apenas. Mas só que a realidade é outra hoje. O vestibular só acontece no domingo e o número de pessoas que vêm emprestar o vestibular aqui em Maringá, que vem praticamente do Brasil todo, é muito pequeno o número, né, diferente daquela época de 15 anos lá atrás, que vinha aí 14, 15 mil pessoas fazer o vestibular. Então, naquela região lá do Jardim Universitário, os moradores se sentiam bastante incomodados, porque era muita bagunça, muito barulho, muito som, muita conversa a noite toda. Então, era necessária aquela aprovação da lei na época. Só que diante dessa situação, hoje, que o número de pessoas que vêm fazer o vestibular é praticamente 1.800, 2.000 pessoas, e é um dia só, só no domingo, não tinha razão para a gente manter ainda em vigor essa lei. Fizemos essa experiência, não teve qualquer tipo de problema, nenhum incidente, nenhuma reclamação. Então, nós resolvemos revogar essa lei. A Câmara monitorou esse período de teste, né, os moradores também acompanharam e não houve nenhum problema. Não, não tivemos qualquer tipo de reclamação, nem reclamação lá no 156 da Prefeitura. Então, nós fizemos a revogação com a maior tranquilidade, tanto é que os moradores não vieram aqui para protestar com relação a essa revogação, porque viu que aconteceram dois vestibulares, depois que nós suspendemos a aplicação da lei, não aconteceu nada, então ninguém veio aqui para reclamar com relação a revogação da lei. E agora, o senhor usou a tribuna para defender a aprovação dessa lei, o senhor dizia, né, que também há uma certa flexibilidade. Se o problema se reapresentar, a lei pode ser novamente apresentada, né? Com certeza. A função nossa é isso, né, se houver de novo aí o número de pessoas que participam, ou começar a causar problemas para a população, a nossa função aqui é o bem-estar da população. Se começar a acontecer de novo qualquer tipo de algazarra, de reclamações, nós reapresentamos a lei novamente. Legenda Adriana Zanotto